Salve, salve, galera. Bom dia. Tomei café da manhã. Vim aqui pra beira da praia, aquela furada de lockdown. Espero que os bens bem novos aí não achem ruim a minha atitude, mas... É muito complicada a situação que a gente tá vivendo, me saca? A gente botou lá, caderninhas fechadas. É obrigatoriamente, se eu tenho que ficar em casa, faz você ver que eu também não sou a única pessoa que tá aí, né? Tem gente que depende do comércio pra viver, né? Dos pescadores, comércio ambulante. Gente que trabalha com a da Europa, né? Os autônomos, como é que fica nessa situação? Então, realmente é uma situação muito delicada. Também penso nas pessoas que têm condições psicológicas muito específicas. Com certeza, deve estar tendo vários problemas, por estar tragar fiado em casa aí. Vários membros. Várias crianças perderam a parte social da pena, né? Que é a parte da informação. Caráter, a defaridade, faz. A gente se adapta como pode, então... Eu também estou fazendo o mesmo, vim aqui pra praia, vou tentar fazer um treinozinho diferente. Tá tudo muito isolado, eu tô mantendo uma situação segura, dá pra ter tudo bom também. E eu tô aqui no final de Cabedelo. É um município vizinho de João Pessoa, que pega a orla norte da cidade. Eu tô aqui na metade da orla de Cabedelo, então eu pretendo caminhar até João Pessoa, e quando eu chegar em João Pessoa, eu vou começar a fazer um treino de corrida. E eu pretendo estar mostrando pra vocês aí as partes mais importantes das orlas, né? De João Pessoa. Aí eu vou começar a cromometrar agora, a corrida, e voltar com vocês aí durante o treino. Mas é isso aí, galera. Vamos bater essa meta. Choveu aqui uma parte do percurso já. Tive que trazer essa sacola aqui, porque eu já pensei nisso, né? Que o clima tá meio fechado esses dias aqui na Paraíba, inclusive. Por isso que eu decidi sair pra fazer um treino mais de alta intensidade, assim. Porque, cara, tá 10 horas da manhã aqui, o sol já tá rachando, como se fosse meio dia, sabe? Em outros lugares, tipo lá em Brasília, por exemplo. Aí, como tá bem nublado, assim, o clima tá fechadão, em Tato Quente, eu aproveitei pra vir fazer essa corrida. Acredito eu que eu esteja aqui já no último bairro de Cabedelo, em Termares, aí já já vai conectar com o primeiro bairro de João Pessoa e Felbeça, né? Aí, quando eu tiver no calçadão ali, quando eu terminar aqui a aula, eu vou começar a correr, né? Já tá batendo mais ou menos 3 quilômetros de caminhada. Com esse visluzão aqui, nem percebo o tempo passando pra uma terapia. Lá no horizonte é João Pessoa. Terminando aqui a aula de Cabedelo, tô quase terminando aqui a praia, eu vou pegar o comecinho da calçada e essa visão aqui que eu mostrei já é a visão do começo da aula de João Pessoa. Eu não vou continuar a minha maratona porque eu não tô correndo perfumes certeiros, né? Vocês viram que eu tô vindo de um processo aí de adaptação, desde que eu comecei os vídeos do canal, fazem 39 dias, aí o 41º dia, eu fiz algumas corridas, né, adaptativas no começo do canal, depois fiz a semana do Saikama, ganhando a SKM, então é um pouco condicionado. Em João Pessoa o clima é diferente, eu dei uma sentida, mas vamos ver como é que vai sair, tendo correr até o final aí. Até daqui a pouco, tô chegando no calçadão. Bora, bora. Fiscalização vindo, pra expulsar o saquinho da praia, agora lascou. Não tem que fazer nada, tô só aqui caminhando, não tem que ver o que vai rolar. A parada tá séria, mano, a galera tá realmente fazendo fiscalização para as pessoas para a praia, então tô tendo permanecer na praia de forma alguma, mas eles só passaram por mim, não fecharam o bar, eu vou feiar a máscara, eu sinto certo, só passei aqui na calçada, acredito que eles não vão implicar comigo quando eu estiver correndo, né, porque, velho, fecharam a academia, fecharam tudo, se a gente não puder nem correr na rua, aí é pra ficar louco mesmo, ô, louco. Cheguei no calçadão aqui do último bairro de Cabedelo, em Clemares, agora é o bairro que conecta com o primeiro bairro de João Fessoa, pra começar a corrida, não tem a GoPro, infelizmente, vai ter alguns feitos que provavelmente vai chover, como já aconteceu, trouxe aqui a sacola pra guardar, ó, aplicativo que já tá cronometrando a corrida, e é isso aí, corrida iniciada, agora vamos tentar manter um passe médio aí, de pelo menos seis, cinco e meio a seis, no pace, né, pra não ficar uma corrida muito exaustiva, porque o perfunçoso é grande, vamos bater essa meta, família. Esse monumento aqui, é um monumento que divide, Cabedelo e João Fessoa. Estamos em Cabedelo. Atravessou o monumento, agora oficialmente é João Fessoa. A corrida já bateu dois km, deixou o parede caminhar, e bora, bora. Vou correr, seguir na praia aqui, limite de município de João Fessoa, Cabedelo, eis a fronteira. Tem um rio que divide. Acredito, ele está chegando no final do bairro do Bessa, só não lembro qual é o bairro que conecta com ele, acho que é o baú. Não vai ter como continuar com ele pela aula agora, porque, vocês dá pra ver, a aula entra pro bairro aqui, porque é só pedra e fundo de casa agora. Salve, galera. Tô terminando o bairro Bessa, entrando no bairro Manaíra, só que o clima tá fechando, tá fechando muito o clima, começando a cair umas gotinhas, então vou registrar logo agora, que eu tô chegando no Manaíra, e se cair uma chuva, eu não vou conseguir registrar, não sei lá, não é a prova d'água, infelizmente. Espero que a chuva segure, o peço inteiro. quando eu tiver na orla de Manaíra, eu volto a falar com vocês. Só pedra, acabei de atravessar o primeiro bairro Bessa, cheguei aqui no Maquia Shopping, e essa avenida aqui, essa avenida que cruza, eu já fiz basicamente com a avenida aqui, de Manaíra. Agora eu tenho aqui toda a orla de Manaíra, toda ela aí, ó, pra correr. Agora a próxima parada importante, vai continuar com eu ser no Tambaú Shopping, que é aquele shopping redondinho, que é um ponto turístico bem famoso, de uma pessoa caiu uma chuvinha lá pro Bessa, vamos guardar o celular. A lima tá bem fechado, tá vendo? Mas parece que a chuva tá tudo reclamando assim. Tô batendo mais ou menos 13 quilômetros de percurso, agora o metrinho vai ser bem mobilizado aí pro Provo do Tambaú Shopping, é plano, mas aí depois ela tem um pouquinho de speedinha, até chegar no sexo. Quase duas correndo, agora tá, começou a cair uma chuva, vou pegar o celular, ó lá. Chega no canalzinho do Manaíra, chegando aqui na frente do Tambaú Shopping, o Tambaú Hotel, e aqui tem um fenômeno, um fenômeno, ó, um monumento, depois de 10 quilômetros de corrida o cara já fica meio, meio louco, mas é alguma coisa do Tamandaraí, isso aqui, busto, o Tamandaraí, o Tamanduá, é um nome desse ali, meu parça, e é justamente esse monumento de Manaíra, do bairro de Tambaú, e eu tô chegando aqui na frente do hotel, deve estar dando já 15 quilômetros de corrida, quase, chegando aqui, Tambaú, atravessa Tambaú, chega Cabo Branco, aí vai ter a maior aula de João Pessoa, que é a aula de Cabo Branco, que é a aula que mais tem atrativo turístico, né, comércio, bar, como a gente tá em pandemia, lockdown, não vai ter nada pra mostrar, só a praia mesmo, esse aqui é o hotel, não sei se dá pra ver muito bem, esse hotel, ele é praticamente construído na beira da praia, é o hotel mais conhecido, esse de outra pessoa, aqui tem a feira, a feira de Tambaú, também é uma feira, muito conhecida, João Pessoa, bastante coisa aí, artesanato, lembrança, tô morrendo, acho que essa foi a maior corrida que eu fiz no ano, mas cheguei aqui na feira de Tambaú Hotel, você vê que é um hotel bem chique mesmo, quando eu tiver chegando em Cabo Branco, eu volto aí pra começar a conhecer isso, acabei de atravessar a avenida aqui, tu usa Tambaú com Cabo Branco, já tô em Cabo Branco, essa rola aqui, isso aqui tudo, até onde eu tô, é a rola de Cabo Branco, a maior rola de uma pessoa, deve estar batendo 16km de percurso, já tô sentindo um gás cabuloso, o corpo não é nem tanto, só aquela velha pontada no joelho, e no dedão, mas acho que já dá pra ir até o final, dar o rola, bora, bora, depois eu terminar a corrida, já vou comprar aquela água de coco, alguns comércios, estão funcionando aqui, não sei como funciona, alguns comércios sem a pau, pra poder funcionar, forma reduzida de serviço, talvez só delivery, talvez só entrega de marmitas, não sei como tá funcionando, mas alguns comércios estão abertos, mas eu diria que 80% dos quiosques aqui da praia, estão fechados, mas é isso aí, bora lá, duas horas e quatro minutos, 6km, só a média de passo que não tá muito boa, porque o primeiro 5km eu fui andando, então ele vai fazer uma média, se baseando nos, acho que é o momento que eu andei, é isso aí, vamos lá, vocês viram a chuva que tão vindo, essa tá pesada, até atrovejou já, acho que eu vou chegar até o carro do percurso, tudo molhado, talvez eu não consiga mostrar pra vocês, o percurso completo, filmando, mas eu tô, tô mais ou menos na metade aqui, da aula de cabo branco, depois de cabo branco, já vem seixas, é o último bairro, e eu teria feito a, percurso completo aí, foi o da, foi o da orla de João Pessoa, formaram que não chova, que eu quero filmar, o tempo mal do percurso, olha a chuva que tá vindo, vai começar a caimir, eu já vou desligar o celular, e colocar na sacola de novo, mas é isso aí família, o ano tá voando, e o tempo não volta não, o tempo não para, por isso tem que aproveitar cada instante, que ósseo que o tubarão, fechadão, lockdownzão, salve, salve galera, cheguei aqui no final de cabo branco, quase nos feitas, infelizmente eu tive que parar, porque a cor ficou muito fossa mano, eu nem ia conseguir tirar o celular do bolso, pra filmar, pra mostrar pra vocês o perfil, aí eu parei aqui no restaurantezinho, no finalzinho de cabo branco, pra vocês verem o tanto que a chuva tá forte, não dá nem pra ver o mar, aí eu ia chegar bem ali ó, nessa porçãozinha de terra, bem aqui ó, essa porção de terra que é o Seixas, e mostrar pra vocês o mirante, mirante do cabo branco, que é lá em cima, que é a ponta mais oriental do Brasil, eu ia estar mostrando pra vocês, o visual lá de cima que é muito bonito, mas como tá tudo chovendo, eu ia morar no celular, não ia conseguir mostrar pra vocês, eu decidi parar o percurso, parou em 8.5 km, que não vai estar aparecendo por aqui, em algum lugar aqui a distância aí, dados da corrida, e eu vou ficar muito perto aqui de uma tensão, então eu vou ter oportunidade de mostrar pra vocês, o mirante do cabo branco, então vai ficar na próxima corrida, pretendo ir pro começo do Cambalú, o hotel de novo, e correr toda a hora de cabo branco, como eu queria ter feito agora, e não conseguir, e plantar pra vocês o mirante do Seixas, mas é essa aí, o treino foi bem pesado hoje, 8 km, foram 5 km andando, e 12 km correndo, então foi a maior corrida que eu fiz, no ano, que dá até o Titanic, que foi o Catouro, agora eu parei aqui no restaurante, pedi uma água de coco, pra refugia pras minerais, que eu ando em casa, tá preparando o almoço, e botando tudo pra vocês aí, todo o pano alimentado, o resto do dia, e os improvisos de treino aí, que eu vou estar vazando, ontem foi jejum né, acabou que não tinha muito o que filmar né, é isso, vamos bater essa meta aí, bora, bora. A voz tem que ter opção, pra se recuperar desse corridão violento, couve e tomate, ali no fundo da tem, aqui dois ovos, vou colocar esse repolho aqui, rechaba que enxoi, depois vou misturar isso aqui tudo, não tinha que ativar pra cozinhar, só misturar tudo na panela, aqui ó, pura skin, várias proteínas, pega esse repolho aqui ó, joga lá dentro, proteína, fibra, mineral, insamina, gordura, caboidal, tem tudo aí ó, só na panela. O resultado final daquela guararoba toda, essa mistura bem louca e colorida aí, que ficou bem nutritiva né, vamos ver se ficou saboroso agora, tá bem quente ainda. Tchau.